ois rodrigo o que que é o o Deixa-me ver ele. Ah, aqui. O meu ars 3. Só um anúncio Deve dar-me um livro Eu não esperei um pouco Isto Ok Eu fazendo isto agora vou explicar o seguinte Vou falar Sobre o jogo Sobre a sua história Bem, o meu comentário é pela história Bem, há muito tempo Uma Glóxia, mas não está agora Havia um povo Havia um povo Que viviam em paz O mundo em paz Até que chegaram os ergos E com eles Uma grande destruição aconteceu Com eles Uma grande destruição aconteceu Mais tarde Os rotos Chegaram Que criaram E com eles Uma raça ainda pior O Jerk Os terrenos Os terrenos Os terrenos Acabam por não dar muito importância A existência de Jornada E acabam focando mais na luta contra os jerks Artanis Artanis Focou-se mais em recuperar Ayr O planeta natal deles Que foi roubado dos protos Porém O chefe de Stark Tempo Focou-se noutra coisa Ele Focou-se No Jornada 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 Pois bem Quando der a Terrenos Mais tarde Mais tarde Jornada Caraca Jornada 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 A Àver Jornada Zerato, acaba por o conseguir ajudar, após uma grande batalha, onde foi descoberto, em que descobriram que o Zerato estava a encontrar os Zergs que dominavam a Iron, e que também dominaram alguns Protoss que lá estavam. Mais tarde, os Protoss, mais tarde, Zerato acaba por morrer em Iron, e Arta nos lamenta isso, e encontra um engenheiro Protoss, ele fala de uma forma de escapar daquele vítio malvado, a lança da Doom, a mais incrível e forte arma, ele poderia usá-la para fugir dali, e salvar todos os templários, tanto das trevas, como tanto dos templários normais. Após isso, Arta no início começa uma nova jornada, pois agora que percebe que Ayr foi perdida para sempre, ele foca-se agora no Geomaga. Mas agora está na altura de falar sobre outro povo, os Terrenos. Um dos primeiros planetas, um dos primeiros planetas dominados por nós foi o Mar Sahara. No Mar Sahara havia muito calor e era dominado pela Confederação, porém a Confederação começou a fazer coisas mais. E um dos primeiros planetas nas suas famílias. E um noção e um homem ameaçou-se, e foi declarado que Paul Ciedadon entalá, o herói do peão, Jean Raynor. Ele e os seus soldados, que não são o tipo como nós, tem gigantes armaduras e pesquisadoras, pessoas incríveis médicas e trabalhadores. E o seu novo amigo, Tyler, um criador prisioneiro que se chama um super soldado, uniram-se contra a confederação. Como o vídeo deve estar a ficar longo, vou acabar por aqui, por isso, fiquem com um pouco, mas como ainda não ensinei nada do que realmente é estar grato, fiquem com um pouco do vídeo, tchau. Tchau, 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 tchau.